Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Julgamento de um dos acusados da chacina em Belém termina com condenação de 26 anos. No dia da síndrome de Down, a audiência pública falou sobre assistência à saúde. Hoje, doação de medula óssea tem fila de mais de 1.500 pessoas em todo o país. Conhecido como um dos bairros mais nobres de Belém, o Marisal revela sua história. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre diversos assuntos de direitos do consumidor. Hoje é quarta-feira, 22 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre direitos humanos. Ontem foi o julgamento do cabo reformado da Polícia Militar Otacílio José Queiroz Gonçalves, acusado da morte de Eduardo Felipe Chaves, de 26 anos, na chacina de 2014. Para marcar a data, familiares das vítimas e movimentos de defesa de direitos fizeram um ato público em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aqui em Belém. Na frente do Tribunal de Justiça, um ato que contou com a presença de movimentos de defesa de direitos humanos e familiares e amigos de pessoas que morreram por causa da violência. A manifestação é sempre um grito de liberdade, um grito de justiça, um grito de dignidade, um grito contra toda forma de exclusão e toda forma de discriminação e toda forma de impunidade. Então, acho que é importante isso sim, porque o povo é a manifestação do povo, é o povo que se une e que manifesta em voz alta, cantando, rezando, se confraternizando até em torno de grandes ideais. É o ideal da justiça. A manifestação traz à tona as chacinas de Belém, como ficou conhecida uma sequência de homicídios ocorridos entre os dias 4 e 5 de novembro de 2014. Datas que Wanda nunca vai esquecer, pois perdeu o irmão de 37 anos. Eu vim procurar a justiça, que ele seja condenado pelos atos que ele fez, porque ele foi morto, mataram 11 pessoas. E essas 11 pessoas todas eram inocentes, não tinham nada a ver com a morte do pet. E ele foi um dos que ajudaram a matar. Então, que ele seja condenado. E em nome de Jesus, eu creio que ele vai ser condenado. E a justiça de Deus também, ele vai passar pela justiça de Deus. Adriano também perdeu dois primos. A dor se transformou em luta. Hoje, ele faz parte de um movimento nacional chamado Juntos. Eu acredito que o movimento, nesses momentos, ele consegue reunir pessoas com objetivos em comum para disputar também a opinião da sociedade, para denunciar fatos que estão acontecendo na sociedade e, principalmente, agregar pessoas para essas pautas. No caso aqui, são vários movimentos com uma pauta, são vários movimentos sociais com uma pauta, que é o combate ao extermínio da juventude nas periferias. Então, a gente está aqui se manifestando, denunciando o que está acontecendo, mostrando para a sociedade uma realidade que muitas vezes não aparece na TV, tentando agregar, chamar mais gente para se somar também no movimento, fortalecer esse movimento, que consiga confiar nisso. A ação aconteceu por causa do julgamento do cabo reformado da Polícia Militar, Otacílio José Queiroz Gonçalves, também conhecido como Silinho, que foi levado a júri popular na manhã de ontem. O julgamento começou por volta das 9 horas. A primeira testemunha ouvida no caso foi Sérgio Pinho Chaves, pai da vítima. Pai, pai, corre, corre, mataram o manho, mataram o manho. Eu digo, mas eu vim agora ali, corre, pai, corre. Quando eu corri, fui quase caindo, cheguei lá e não estava recreditando. Porque o jeito que ele dorme em casa, o jeito que ele dormia, o jeito que ele estava no chão. Aí eu não aguentei, tentei carregar ele para levar para casa. Em novembro de 2014, após a morte do cabo Antônio Marcos da Silva Figueiredo, cabo PET, da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana da Polícia Militar, 11 jovens foram assassinados em diferentes bairros da periferia de Belém. Apenas oito mortes tiveram suas investigações concluídas e encaminhadas à justiça. Dois acusados vão para a júri popular durante esta semana e três casos foram arquivados por falta de materialidade técnica. E em 2014, a polícia prendeu sete pessoas, quatro acusadas de participar da chacina e as demais teriam envolvimento na morte do cabo PET da Polícia Militar. A promotoria de justiça militar indiciou 14 PMs por participação na chacina. Dois foram a júri popular. E ontem, Otacílio José Queiroz, conhecido como Silínio, foi condenado a 29 anos de reclusão. Carolina Guimarães tem mais informações. A sessão durou mais de 12 horas. Começou às 9 horas da manhã e encerrou às 23h30, quando a juíza Ângela Tuma leu a sentença do ex-policial militar, Otacílio José Queiroz Gonçalves, que foi condenado a 22 anos de reclusão pela morte de Eduardo Galúcio e mais sete anos de reclusão por milícia privada, totalizando uma sentença de 29 anos de prisão. Carolina Guimarães para o Nazara Notícias. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinou que a empresa mineradora Belo San está proibida de iniciar a exploração do projeto em Volta Grande do Xingu, localizado no município de Senador José Porfírio, no sudeste do Pará, até enquanto não houver a regular retirada das famílias moradoras da área de incidência do referido projeto minerário. A decisão afetou a suspensão da licença de instalação do empreendimento por 180 dias deferido na vara agrária de Altamira. A determinação condicionou a exploração, quando for concluído a desafetação das famílias da região a ser explorada. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Carolina Guimarães sobre diversos assuntos na vida do consumidor. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. E hoje nós vamos falar de um tema que está muito em pauta, tanto nas redes sociais, quanto nos veículos de comunicação, no boca a boca, que é a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Aqui ao meu lado, o professor Paulo Barradas. Muito obrigada, doutor Paulo, por conversar conosco, que é um tema bastante discutido e a única orientação para o consumidor é que não existe uma marca confiável. Não existe uma marca confiável. É lógico que a gente tem que ter toda a parcimônia, porque ainda se trata de uma apuração. São indícios, não há ninguém condenado, não há nenhuma prática definitivamente ilegal, nenhum crime contra o consumidor efetivamente resolvido, bem definido, inequivocamente comprovado. Mas o consumidor deve tomar seus cuidados. As marcas que nós estamos vendo que estão envolvidas nesta operação da Polícia Federal são as maiores marcas do país. Então não existe carne confiável, não existe marca confiável. Existe o cuidado que o consumidor tem que ter quando compra o seu produto. Ele tem que verificar se está dentro dos padrões de consumo e ao menor sinal, seja de que marca for, ao menor sinal de que esses padrões de consumo não se apresentam dentro do esperado, ele deve imediatamente tomar providências. Buscar troca, buscar denunciar para a rede de proteção e não usar em hipótese alguma, porque nós estamos vendo que o absurdo parece que chegou em casa, entrou em casa de vez. Vamos acompanhar por ação. Agora, quem compõe essa rede? O senhor fala assim, ah, eles precisam denunciar para a rede de proteção. Quem compõe essa rede? Onde o consumidor pode ir? A rede de proteção é formada pelos órgãos que defendem o consumidor, como o PROCON, e é a primeira, é a casa do consumidor, o PROCON. O PROCON deve ser notificado em qualquer situação, é a esfera administrativa, mas tem também a Delegacia de Crimes contra o Consumidor, tem o Ministério Público do Consumidor, tem o Juizado que recebe questões, o Poder Judiciário que recebe questões também ligadas ao consumidor. Enfim, tem todo um aparato estatal que recebe essa reclamação e toma suas providências sempre que necessárias. E falando em crime, nós temos um caso também bastante polêmico que é relacionado ao Bruno. Muitos julgamentos, muita gente falando muita coisa, mas a verdade já é que ele ainda não foi condenado a nada. Que cuidados é necessário ter? É verdade. Toda vez que a gente for tratar de uma matéria dessa natureza, a gente tem que ter todo o cuidado. Você percebe que quando eu comecei a falar lá da carne fraca, da operação carne fraca, eu ressaltei, ainda não acabaram as investigações, ainda não há ninguém condenado. Então a gente não pode ainda dizer houve um crime, de forma alguma. Quem pode constatar isso é o Poder Judiciário, é o Estado Judiciário. No caso do goleiro Bruno, eu percebo, Carol, que parte da imprensa trata ele como criminoso, como uma pessoa de uma moral discutível, como, enfim, como uma pessoa que vive à margem da sociedade. Isso não é verdade. O goleiro Bruno ainda não foi condenado definitivamente e há uma garantia constitucional que aproveita a todos nós, como todas as garantias constitucionais. E é uma garantia de direitos fundamentais, ou seja, de direitos humanos. Enquanto não houver condenação definitiva, da qual eu não possa recorrer, ou porque não tem mais esfera, ou porque eu não tenho mais tempo para recorrer, deixei fruir o prazo, eu serei inocente. Enquanto não chegar a essa condenação última, eu serei inocente. Então, dizer que o goleiro Bruno é isso, é aquilo, é estar falando de uma pessoa inocente, muito cuidado, porque isso constitui crime. Agora, nós temos uma pergunta que acabou de chegar, que existe, o que acontece? Por que existe essa dúvida? Ele está muito tempo preso. A pergunta é, por que? Se ele ainda não foi condenado, por que ele está tanto tempo preso? Muito boa pergunta. Ele não foi condenado e ele está preso porque a prisão dele foi preventiva. O nome já fala, prisão preventiva, prévia, anterior. A prisão anterior à condenação, ela se presta para garantir a saúde do processo. Existem lá os requisitos legais que justificam a prisão preventiva, mas todos envolvendo ou a garantia do processo, será que o réu vai desaparecer e vai inviabilizar, então, o processo de tramitar para não ser maculado a sua defesa? Será que o réu vai coagir testemunhas? Será que ele vai desaparecer com provas, trocar a prova de lugar? Isso tudo aí justifica a prisão preventiva. Ou então, se houver indícios fortes de que ele vai voltar a delinquir e para que a sociedade fique afastada desse mal, há essa prisão preventiva. Mas a prisão preventiva, como eu falei, é prévia. A prisão preventiva do goleiro Bruno, se ele for condenado, ela será descontada. Já passou seis anos preso, será descontada do cômputo total. E se ele for absolvido? Quem é que vai pagar ao goleiro Bruno o trabalho que ele perdeu, a forma física que ele não tem mais, a competitividade que ele perdeu em relação aos seus concorrentes, os seus patrocínios, o direito de imagem, enfim, todas as relações trabalhistas dele, a vida profissional dele se esvaiu. Em caso de absolvição, alguém vai ter que pagar esse prejuízo. Muito bem. Falando em trabalho, nós temos também uma outra polêmica, que é com relação à previdência. Em que pé nós estamos? Pois é, a reforma previdenciária. A previdência social, ela permite ao trabalhador, depois de um tempo de trabalho, descansar, até porque ele já está com a sua capacidade de trabalhar, a capacidade laborativa exaurida. Então, a previdência, ela capta recursos do próprio trabalhador para no futuro bancar as suas despesas mensais, teoricamente. A previdência, do jeito que ela se encontra hoje, ela é inviável, porque ela foi pensada para um outro mundo, para um período onde as pessoas morriam aos 50 anos, aos 52 anos, em média. Hoje não mais. Hoje tem gente que comemora 100 anos. Antigamente não tinha isso. Então, quanto mais o trabalhador vive, mais tempo ele passa sendo sustentado pela previdência. Então, isso gera um desequilíbrio atuarial, um desequilíbrio de dinheiro na previdência e é lógico que tem que ser consertado. Proposta do governo para resolver isso aí. Proposta do governo é que homens e mulheres se aposentem aos 65 anos de idade depois de ter trabalhado por 49 anos. Então, ficamos com um duplo critério. Temos que ter 49 anos de contribuição mais 65 anos de idade. Enquanto esses dois critérios não se emparelharem, nós não podemos aposentar. É bem verdade que essa proposta é extremamente impopular. Impopular por vários motivos. Porque sabemos que não é o trabalhador não é o único problema da previdência. Os políticos, por exemplo, que ganham muito se aposentam com duas legislaturas. Esses, sim, dão um sensível prejuízo para a previdência. Por outro lado, grandes empresas devem a previdência. Os clubes de futebol, por exemplo, ainda pouco falávamos do goleiro Bruno, quando negociam as questões previdenciárias o fazem em 100 anos o parcelamento. Isso tudo é dinheiro que deixa de entrar na previdência e que o clube é obrigado a pagar porque ele é empregador também. Então, o governo ele joga, concentra toda a culpa do desequilíbrio previdenciário no pobre do trabalhador e esquece, não fala, nem toca na questão das aposentadorias especiais como a dos políticos, como a dos agricultores que nunca contribuíram para a previdência e se aposentam depois de um tempo. Este tipo de trabalhador ele tem que ficar desamparado? Não, ele não tem que ficar desamparado. Mas a previdência é um sistema contributivo. Só recebe quem contribui. O que tiver fora disso não pode ser previdência, tem que ser assistência social, é dinheiro do Estado, é outra fonte e não dinheiro dos trabalhadores. O governo ontem deu uma primeira recuada que é não mexer na previdência dos servidores públicos estaduais e municipais até porque não é problema dele. E a reforma previdenciária se fosse impositiva para todo mundo seria inconstitucional. para evitar isso o presidente da república que é um brilhante professor de direito constitucional deu para trás foi o primeiro recuo da reforma da previdência certamente muitos outros virão porque do jeito que está proposta ela está desumana. Ela se for aceita pelos parlamentares e aí já tem movimentação nas redes sociais vamos ficar ligados parlamentar que votar nessa reforma da previdência não tem meu voto ano que vem. se for aceita ela certamente vai ter consequências políticas que serão seríssimas para a população. Muito bem muito obrigada doutor Paulo lembrando que doutor Paulo Barrados está conosco todas as quartas-feiras respondendo dúvidas falando sobre assuntos atuais e se você de casa quiser sugerir temas para as nossas entrevistas ou enviar suas dúvidas pode mandar mensagem para o telefone que aparece aí na sua tela. Marcos. Obrigado Caroline obrigado professor Paulo A Associação de Mulheres Ribeirinhas Vítimas de Escalpelamento na Amazônia registrou desde 2007 quando foi fundada um total de 140 casos de escalpelamentos em rios do Amapá e de ilhas ribeirinhas do norte do Pará. A entidade realiza ações de apoio às mulheres depois dos acidentes onde a maioria das vezes o couro cabeludo é arrancado pelo eixo dos motores de embarcações sem proteção. Em 2017 segundo a associação um caso já foi registrado. E para evitar mais acidentes a Marina intensificou a fiscalização em embarcações atracadas em portos do Estado. Manter a cobertura do eixo do motor das embarcações é o melhor método para evitar acidentes. Uma campanha de conscientização busca alertar sobre o uso do material. apesar da ampla divulgação três meninas foram vítimas de escalpelamento no fim de 2016 e a Rede Nazaré de Televisão tem uma campanha constante e intensa em relação a este tipo de acidente. Para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Indal o Ministério Público do Estado do Pará realizou aqui em Belém uma audiência para falar sobre questões relacionadas à saúde dos pacientes. o evento foi solicitado pela Associação Singularidade Indal. O evento contou com a participação de pais, amigos e instituições públicas. O que se discutiu aqui foi a garantia das diretrizes nas áreas da saúde para as pessoas com síndrome de Down. Aí depois que ele está vendo que existe uma possibilidade dele montar um consultório para ele o que ele faz? Ele começa mãezinha paizinho o seu filhinho é tão bonitinho não sei o que porque ele já fez o doutorado para o nosso filho. Discutir as diretrizes de atenção a pessoa com síndrome de Down é sempre importante porque dá visibilidade a essas diretrizes sobre essas diretrizes a todos os setores envolvidos nessas questões especialmente na área da saúde. Em caso de desrespeito a direitos básicos o Ministério Público pode e deve ser acionado. Bom, no caso de violação de direitos a pessoa interessada pode buscar o Ministério Público que fará a defesa dos direitos e das garantias fundamentais da pessoa com deficiência. São muitas as lutas e também conquistas das pessoas com síndrome de Down e é grande o número de envolvidos na garantia de direitos. A principal vitória foram as conquistas legais sem sombra de dúvida. Nós temos a Constituição que garante toda uma sociedade toda uma prestação de serviços inclusivos saúde educação nós temos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que foi incorporada ao nosso texto constitucional como garantia constitucional como emenda constitucional desde 2008 nós temos a LBI a Lei Brasileira de Inclusão então todo esse aparato legal permite a pessoa com síndrome de Down ao cidadão com síndrome de Down o exercício pleno da sua cidadania em todos os âmbitos da sua existência. Para quem convive com uma pessoa com síndrome de Down o primeiro obstáculo é a aceitação. Eu não tive reação porque não falaram que ele tinha síndrome de Down falaram para mim a classe médica que ele teria 3 dias 5 dias ou 5 anos de vida há 24 anos atrás então não me preocupei com a questão porque ele poderia ter nascido com um problema cardíaco porque há 24 anos atrás o que acontecia eles não tinham nada no diagnóstico a cardiopatia que era o lance da síndrome de Down ou o problema pulmonar. Mas as famílias relatam o desenvolvimento da autonomia e as conquistas vivenciadas diariamente. Ana Rita pode explicar melhor. Aos 19 anos cursam o primeiro semestre de ciências da computação e tem outros sonhos. Eu fiz um teste para modelo lá no Bucalu e eu quero realizar esse sonho conhecer uma cantora. Todo esse crescimento se deve ao apoio familiar. Eu acabo sempre dizendo que a gente sonha a gente espera aquilo para os filhos da gente mas sabendo das limitações a gente acaba mesmo que não acreditando um pouco que a pessoa vai conseguir chegar ali. Então hoje eu tenho uma felicidade muito grande de ter corrido atrás de ter batalhado e de Ana Rita ter conseguido chegar numa universidade graças a Deus com muito êxito e eu espero que ela seja uma grande profissional e consiga fazer terminar a faculdade dela e fazer e ter um bom desempenho lá ser uma profissional. ela surpreendeu por questão de nós também pais mostrarmos para a sociedade a nossa filha não tratar a Ana Rita como uma coitadinha igual eu igual você sabe e levando para para a praia para a festa comemorando o aniversário conversando com a Ana Rita E agora vamos falar de arrecadação Com o pagamento do IPTU a Prefeitura de Rio Branco no Acre espera arrecadar em média 59 milhões de reais O pagamento deve ser feito pelo contribuinte até o dia 11 de abril A previsão da Prefeitura é que os proprietários de pelo menos 100 mil imóveis façam o pagamento do tributo até o término do prazo da primeira parcela no dia 11 de abril Até esta data contribuintes sem débitos que optarem pelo pagamento à vista poderão ter até 20% de desconto Outra forma de quitar o IPTU é com pagamento parcelado de 5 vezes no carnê ou de 6 vezes pelo cartão de crédito A Secretaria de Finanças de Rio Branco acredita que com essas facilidades o índice de inadimplência diminua este ano De acordo com a Secretaria caso o proprietário não faça o pagamento do imposto o imóvel fique regular podendo ser executado pelo município Para fazer a retirada do carnê basta acessar o site pmrb.ac.gov.br E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias Você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp O número é 988023444 Você informa o seu nome e a sua cidade E você acompanha ainda nesta edição Doação de Medula Óssea tem fila de mais de 1.500 pessoas em todo o país Conhecido como um dos bairros mais nobres de Belém o Marisal revela sua história Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de economia O Conselho Monetário Nacional restringiu o uso do crédito rotativo no cartão de crédito Após o vencimento da fatura seguinte o saldo da mesma fatura anterior terá de ser parcelado ou quitado integralmente Marcélia só tem um cartão de crédito isso porque não é fácil lidar com as muitas dívidas que podem surgir dos excessos ou mesmo da falta de cuidado no uso do cartão Eu uso assim mas eu só tenho um cartão porque eu sou cyber negócio de compras eu não gosto de me endividar muito principalmente de cartão eu só tenho um cartão de crédito e esse cartão é o cartão visa porque eu não gosto de muitos cartões cartões senão é muita dívida é uma bola de neve e principalmente os cartões eles têm uma anuidade se eu for ou seja assim tem um cartão dali um cartão manda quando eu for pagar meu dinheiro nem vai dar O problema todo da bola de neve das dívidas é o pagamento muitas pessoas optam por pagar o valor mínimo do cartão ao invés de pagar a dívida toda do crédito para aquele mês em virtude disso o Conselho Monetário Nacional aprovou uma norma que restringe o prazo do crédito rotativo do cartão o que significa crédito rotativo significa o seguinte quando você recebe a fatura do banco da operadora do cartão de crédito que você não paga ela cheia você paga ela parcelada você entra no crédito rotativo e é isso que causa o alto grau de endividamento das pessoas e das famílias então não é correto isso sem dúvida alguma entra numa questão que é muito importante para as famílias para os jovens para as pessoas saberem lidar com o dinheiro saber lidar com o dinheiro neste momento sem dúvida alguma é importante chamar-se educação financeira até o dia 3 de abril os bancos deverão se adequar a norma criada pelo banco central e oferecer opções mais vantajosas para que os clientes possam quitar as suas dívidas além disso com a nova norma os proprietários do cartão de crédito só poderão pagar uma vez o valor mínimo então essa medida do governo é possibilitar mas um detalhe também que vamos deixar claro não é você realmente sair do crédito rotativo e para uma outra modalidade realmente de financiamento você volte a se endividar você não pode fazer isso o consumidor tem que ter clareza o seu orçamento do doméstico é fundamental para que evite realmente que a sua capacidade de endividamento fique sufocado que você sem dúvida alguma não consiga sair vamos realmente consumir mais com consciência para Rosivaldo Batista o consumidor precisa adotar uma postura de investidor assim é possível controlar os gastos e ter fundos para os investimentos e aquisições de bens sem precisar fazer cada vez mais dívidas temos que sair daquela visão consumista na verdade o povo brasileiro é consumista nós vimos recentemente no carnaval o carnaval mostra claramente isso aí quantas pessoas realmente nós somos um povo consumista e realmente tem que começar a sair do consumir para o investidor em vez de você pagar juros ao fazer empréstimo na verdade você deve receber juros ao fazer realmente investimento você tem várias modalidades de investimento que vai lhe dar sem dúvida alguma retorno de juros quais são você tem a mais tradicional que é a poupança que paga 0,5% ao mês mas TR deve dar em média 0,60% ao mês é a modalidade mais antiga mas sem dúvida alguma hoje realmente é que podemos dizer que está pagando menos para qualquer pessoa queira investir e agora vamos falar de oportunidade as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni começam no dia 27 de março o programa oferece bolsas de estudos em universidades privadas as inscrições para os estudantes que não estão matriculados em instituições de ensino acontecem entre 27 de março a 5 de abril os que já forem alunos da universidade terão prazo maior até o dia 5 de maio o ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior em cursos de graduação e de formação específica a estudantes sem diploma de nível superior podem se inscrever os candidatos que participaram do exame nacional do ensino médio a partir de 2010 e que tenham tirado 450 pontos ou mais sem zerar a redação professores da rede pública de ensino também podem se inscrever no ProUni independente da renda para vagas em cursos de licenciatura um levantamento feito pela defesa civil mostrou que entre 1º de janeiro até o último dia 17 de março já choveu 63% do esperado para todo o ano em Rio Branco a direção de risco e desastre do Acre informou que todos os meses a partir de setembro de 2016 tiveram precipitações acima da média aguardada neste ano a defesa civil apontou que 64 dos 76 primeiros dias foram chuvosos acarretando um intenso período pluviométrico na capital acreana e agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia em Itaituba a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca durante a tarde e parte da noite a temperatura mínima inicia em 24 graus e a máxima pode chegar a 29 em Santa Maria do Pará o tempo deve ficar fechado ao longo de toda esta quinta-feira as temperaturas devem variar entre 24 e 28 graus na cidade de Sinop no estado do Mato Grosso a previsão é que o sol apareça entre nuvens com possibilidade de chuva durante a tarde a temperatura mínima inicia em 23 graus e a máxima pode chegar aos 28 e agora o assunto é doação de medula óssea segundo a sociedade brasileira de transplante de medula óssea a fila em todo o país é longa em 2016 já eram 1.500 pessoas na espera a demora se dá pela dificuldade em encontrar medula compatível e também pelos mitos que ainda existem a respeito do transplante Raimundo foi diagnosticado com anemia falciforme aos 30 anos ele sentia cansaço fortes dores no peito e nas articulações é um sofrimento muito grande tanto para mim quanto para minha família porque é um sofrimento de hospital internação mensal eu passei mais tempo no hospital do que em casa eu não tinha uma qualidade de vida eu sofri desde os 4 anos de idade quando eu descobri muitas complicações dores foram 5 anos até que ele soubesse que o transplante da medula óssea era uma opção para o tratamento da doença quando enfim foi orientado e encaminhado para o transplante uma notícia boa sua irmã era 100% compatível foi uma alegria basicamente para a família toda eu lembro que no ato de fé eu cheguei com a minha irmã eu comuniquei a ele você que vai ser minha doadora eu falei para ela e graças a Deus foi ela que deu 100% eu lembro que no momento ela chorou bastante a gente se abraçou e foi uma felicidade geral na família o transplante de medula óssea é tratamento e cura para doenças que afetam as células do sangue como leucemias e os linfomas só em 2016 o Brasil tinha 1500 pessoas na fila de espera por um doador compatível no Pará o Emopa é o responsável por captar estes doadores é preciso procurar o centro e manifestar a vontade de fazer parte do registro de doadores qualquer pessoa que tenha idade de 18 a 55 anos não deve ter histórico nem de câncer nem histórico de HIV tenha essa vontade realmente de um dia poder ajudar o próximo através de um transplante basta que você venha aqui na Fundação Emopa trazendo seu documento de identidade aqui você fará uma ficha cadastro contendo todos os seus dados pessoais e principalmente telefones e endereços de referências de outras pessoas feito isso você vai coletar uma seringa com 5 ml de sangue e a partir daí você pode se considerar que você faz parte do registro doador de medula óssea além de não saber como doar muita gente deixa de se cadastrar no registro pelo medo do transplante quando você fala em medula pensa que vai mexer na espinha vai mexer na coluna então assim a gente quer deixar muito claro que nós estamos falando aqui de medula óssea é a medula que está dentro do osso não a medula espinhal então não existe nenhuma possibilidade de se mexer na coluna dessa pessoa de mexer na espinha enfim de causar qualquer tipo de dano na hora de fazer essa doação o paráudio conta com 112 mil doadores registrados havendo compatibilidade o doador é comunicado e caso seja necessário o deslocamento o SUS arca com as despesas mas para que este doador seja encontrado é necessário que suas informações estejam atualizadas se você mudou se você mudou de endereço mudou de telefone é super importante que você informe para a Fundação Emopa essa alteração do cadastro essa atualização ela é tão importante quanto o seu gesto de vir aqui estender o seu braço e coletar essa amostra para que futuramente você se torne um doador de medula óssea a doação de medula óssea faz a diferença e salva vidas como a do Raimundo assim minha vida mudou completamente eu sou uma nova pessoa graças a Deus o Bosque Rodrigues Alves em Belém tem programação especial a partir de hoje em comemoração ao Dia Mundial da Floresta e ao Dia Mundial da Água o espaço oferece atividades com trilhas oficinas e exposições que vão destacar a fauna e a flora do Jardim Botânico até o domingo o Dia Mundial da Floresta é comemorado no dia 21 de março desde 1971 com a intenção de sensibilizar a sociedade para a importância de preservação da flora já o Dia Mundial da Água é comemorado no dia 22 de março desde 1992 com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade do uso racional do recurso a Universidade Estadual do Pará divulgou a quarta lista de repescagem nos processos seletivos de 2017 Carolina Guimarães tem mais informações as matrículas podem ser feitas até amanhã quinta-feira dia 23 no horário de 8 ao meio-dia e de 14 às 18 horas a UEP informa que os alunos que não comparecerem no horário e na data especificadas para a matrícula ou não trouxerem todos os documentos necessários perderão o direito ao ingresso na Universidade para mais informações basta acessar o site da Universidade que é www.uepa.br Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E na nossa última reportagem de hoje vamos conhecer o bairro do Marizal aqui em Belém que é considerado um dos mais nobres da capital paraense e abriga residências e comércios que foram um dos principais pontos de referência da cidade Ao caminhar pelas ruas de Belém é fácil identificar quando se chega ao bairro do Marizal Hoje ele é um bairro com uma ocupação que varia muito de uma renda per capita muito forte nas proximidades da doca de Sousa Franco mas mesmo assim você tem uma quantidade muito grande de vilas populares eu acho que isso dá um charme todo especial para o bairro e ele vai ficando mais popular para as proximidades da pedreira e para o telégrafo mas a ocupação dele é engraçada porque ele é inversa ou seja os casarões mais ricos do bairro eles estão na proximidade ali da Generalíssima Deodoro nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia e da Senadora Lemos porque a doca na verdade era uma região completamente alagadiça e não tinha ocupação que tem hoje O lugar é reconhecido por seus prédios luxuosos e imponentes mas nem sempre foi assim A doca de Sousa Franco até a década de 60 é uma região de muita palafita de muita ocupação popular aí você tem um processo de saneamento da doca de Sousa Franco quando você tem o saneamento aí a ocupação do bairro do Reduto que é paralelo a esse bairro também cresce e o bairro do Banizar também começa a se urbanizar Seu João Batista e Dona Maria Lígia conhecem essa história eles moram há 57 anos na rua Manuel Evaristo desde quando o bairro era bem diferente A maioria das casas era tudo casinha de pobrezinha não é como agora porque reformaram todo mundo reformou as suas casas e ficou melhor tinha esse inconveniente de a maré encher encher tudo aqui a gente quando chegava tempo de maré grande e a gente fez uma ponte aqui até as proximidades da da municipalidade a gente andava na ponte aí não tinha Pedro Alves Cabral aí depois que o barata meteu não era Pedro Alves Cabral era o trilho No Marizal o casal construiu sua família seus seis filhos nasceram no bairro Fizemos muitas coisas boas dos nossos vizinhos na comunidade eu principalmente a festa de Nazaré as peregrinações tenho minha comunidade aqui A avenida Pedro Alves Cabral onde passava o trilho marca uma fronteira entre os bairros do Marizal e Telégrafo limites que ajudam a definir a identidade do bairro A proximidade do bairro em relação ao entorno da pedreira e telégrafo se transformou nessa área muito residencial numa área cheia de bares onde você tem uma escola de samba onde as pessoas se encontravam no final da noite ou final de semana para beber e se divertir e isso na verdade vem acompanhando a história do bairro até hoje a grande quantidade de casas de diversões no bairro é muito grande A Marcela nasceu e cresceu no bairro ela guarda memórias da infância na rua A gente brincava muito então hoje em dia não tem mais isso hoje em dia a rua é asfaltada não tem mais como as crianças brincarem não se vê mais criança brincando na rua como eu brincava tinha aqui na Praça Bradesinho tinha as festas juninas que hoje em dia também não tem mais Um dos motivos para se gostar do Marizal é a comodidade de encontrar todos os serviços necessários Eu me sinto um cara muito feliz sabe por quê? Você sabe você sabe quantas agências de banco tem aqui perto de casa aqui? Meus mais cinco Você sabe quantos supermercados tem aqui também aqui pertinho de casa? Tudo coisa que dá para ir a pé O lugar é a casa de instituições seculares como a Santa Casa de Misericórdia a Faculdade de Medicina da UFPA e construções mais recentes como o Complexo Vero Rio Outro ponto muito procurado para tomar um Guaraná ou fazer caminhadas é a Praça Brasil Essa praça ela tem um papel importante na cidade porque eu acho que ela tem uma história esquecida Na verdade ela se chamava Praça do Esquadrão porque aqui ao lado onde nós estamos onde é o Hospital do Exército era o Esquadrão da Polícia Militar e na década de 40 com a ocupação da chegada dos soldados americanos essa região toda ela é um caminho para chegar no aeroporto então eles se alojaram aqui no Esquadrão americano para largar a Senadora Leões Para a Dona Maria Lígia a vontade é viver o resto da vida no lugar que guarda as melhores memórias tempo desse a minha filha veio e nós estávamos aqui no Vero Rio a gente olhando ela filmando tudinho né aí dizer assim é verdade mãe aqui aqui que a senhora veio fazer sua família com o papai aqui na beira do rio olha é uma coisa maravilhosa daqui nós vamos só quando a gente partiu e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 98802344 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá